Você gostaria de aprender HTML5 do jeito certo e descobrir como utilizar todos os recursos e o poder semântico da linguagem para criar sites profissionais e que geram resultados rápidos e eficientes? E que tal aprender um conjunto de técnicas que compõem um método único e focado na geração de resultados? E aí você pode me perguntar, por que eu deveria me preocupar com geração de resultados? E se eu te dissesse que 80% do seu sucesso na internet depende da capacidade que você tem de gerar resultados? Quando o seu projeto gera resultados, o seu produto passa a ter mais valor, o seu cliente retorna, começa a te indicar para novos clientes e um site que antes valia R$2.000 passa a valer no mínimo R$5.000, porque agora você tem o poder da indicação. Um dos grandes erros que a gente comete como desenvolvedor é não pensar em uma boa estratégia de lançamento e continuidade para o projeto. É simplesmente não pensar em como aquele projeto que a gente criou vai gerar novos contatos, vai captar novos clientes ou até mesmo ter um bom tráfego. E com isso, a gente acaba não acelerando os resultados do nosso projeto. Pense comigo um momento. Se você lança um projeto para o seu cliente e em um ou dois meses esse projeto gera o retorno esperado, esse cliente vai te ligar para dar continuidade no projeto, para fazer novas campanhas, para continuar divulgando aquele projeto para ele. E além de você ganhar a indicação desse cliente e a confiança dele, você passa a ganhar muito mais com o mesmo projeto, porque você está gerando resultados. Quando você lança um projeto que não gera resultados, esse projeto passa a não ter valor e você a não ter clientes. Se você quiser aprender esse método em um passo a passo para criar sites que geram resultados rápidos e muito mais valor em seus projetos, e quiser aprender todos os detalhes e técnicas de otimização, distribuição, divulgação, além da simples marcação com HTML5, então você acaba de encontrar o que você procura. Meu nome é Robson e hoje eu quero te apresentar o curso WorkSeries HTML5 do jeito certo. E eu também quero te mostrar como é possível e qual é o conjunto de técnicas que vão te possibilitar gerar tanto valor e resultados em pouco tempo utilizando o meu método. Sim, você vai aprender HTML5 nesse curso. Mas principalmente, você vai aprender a utilizar o poder semântico e a estrutura correta com HTML5 para criar sites que respondam tanto ao usuário quanto ao Google ou qualquer outro motor de pesquisa. Além disso, você vai aprender todos os conceitos em CSS orientado a objetos, que vai multiplicar por 10 a sua produtividade na hora de utilizar qualquer projeto. Você vai aprender design de interação, que estuda o padrão comportamental dos seus usuários a fim de servir um conteúdo intuitivo e que induza ele a tomar certas ações no seu site. Com as técnicas de SEO e SMO, você vai aprender a otimizar o seu site tanto para motores de busca quanto para as redes sociais. E apenas com essas duas técnicas, você vai transformar os seus usuários em aliados na divulgação do seu site. Porque você serviu um conteúdo intuitivo e um ambiente para que eles compartilhem o seu conteúdo. Com toda essa base de conhecimento, você ainda vai aprender marketing de conversão. E a gente vai executar em aulas uma campanha completa de divulgação. Você vai aprender a utilizar e fazer anúncios no Facebook Ads, no Google AdWords, criar campanha de remarketing. Vai ter base e aulas de conceitos de e-mail marketing e como criar relacionamento para que você construa o seu público de forma rápida e segmentada. E não para por aí. Depois de conhecer e aprender cada detalhe do método, você vai ter um módulo de modelo de negócios. E a gente vai falar aqui sobre precificação. Onde você vai ter uma ampla visão de como cobrar por serviços como desenvolvimento, otimização, distribuição de conteúdo, divulgação e lançamento. Você vai perceber durante o curso que todas as técnicas se conectam. E a cada uma delas, você vai tendo acesso ao download de um checklist, que é um guia de implementação passo a passo para você utilizar no seu dia a dia. E assim você não esquece de nenhum detalhe na implementação do seu projeto. Bom, agora eu gostaria de te apresentar o conteúdo do curso. Eu vou passar aqui módulo a módulo para que você veja tudo o que você vai aprender de uma forma mais eficiente. Vamos lá? Primeiramente, eu preciso da sua atenção para que você vá analisando cada módulo e tente enxergar como que um conteúdo vai contemplando o outro ou completando o outro. Você vai ver ao final dessa apresentação que cada módulo é projetado para que você tenha uma estrutura 100% profissional para que você realmente possa gerar resultados incríveis com esse método. A gente inicia o curso falando sobre o desenvolvimento do HTML5. É o nosso módulo de introdução. Aqui você vai entender as características do HTML e como ele chegou até a versão 5. A gente vai ver técnicas de detecção para que o seu site funcione de forma correta e responda a todos os navegadores independentemente da versão. E você vai entender aqui a evolução do HTML e vai perceber o porquê o HTML5 é uma linguagem tão poderosa e quando utilizada do jeito certo, é capaz de gerar resultados incríveis. Com a nossa visão ampliada para as principais características da linguagem, a gente entra então no módulo de HTML5 semântico, onde a gente vai estudar o poder do HTML5 para SEO, para Search Engine Optimization. Você vai entender aqui todos os conceitos da linguagem e suas compatibilidades e aprender a servir de forma correta todas as tags do HTML5. Ou seja, você vai aprender como, quando e porquê utilizar cada tag do HTML5 para distribuir o conteúdo de forma correta e criar sites que respondam tanto ao usuário quanto ao motor de busca. Você vai aprender a servir de forma correta um article, todo o contexto desse article, como título, conteúdo, rodapé. A gente vai falar sobre sessões de conteúdo, sobre sidebar, abordando cada tag e o seu real valor semântico. Entramos então no módulo de estilo produtivo com o conceito de CSS orientado a objetos, onde você vai multiplicar a sua produtividade por 10. Aqui a gente vai introduzir ao conceito de CSS orientado a objetos e entender o estilo produtivo, entender qual é a arquitetura que deve ser aplicada, como a gente deve estilizar e disponibilizar as classes para que a gente perceba e tenha esse real aumento de produtividade. Você vai aprender a aplicar o conceito de botstrapping com o OACSS para criar uma estrutura de estilo coesa, fluida e reutilizável. Ou seja, você vai criar o seu próprio bot CSS e vai poder reutilizar ele em qualquer projeto que você crie e nunca mais vai precisar partir do zero na parte de estilização. Além disso, você já vai aprender o design fluido, que é o primeiro e principal pilar do design responsivo. Entendendo o poder do HTML5 e ampliando a nossa produtividade, a gente entra aqui no estilo interativo com o ID. A gente vai aprender a distribuir o conteúdo de forma correta e intuitiva, servindo blocos que induzam o nosso usuário a tomar certas ações no nosso site. Aqui a gente vai aprender o design de interação. O principal objetivo desse módulo é mudar a sua visão quanto a servir conteúdo. No momento que você aprende o design de interação, você passa a servir conteúdo de forma intuitiva para que seus usuários sempre tomam as ações desejadas em seu site. Ou seja, se você espera um compartilhamento, você vai criar uma estrutura que induz o seu usuário a compartilhar. E não é só para um compartilhamento. Pode ser uma venda, pode ser um comentário no seu site, pode ser deixar um e-mail. Você vai aprender a induzir o seu usuário a tomar as ações corretas em cada parte do seu conteúdo. E a gente vai executar aqui na prática um modelo de interação e vai analisar todos os blocos para saber aonde estão as interações, para que você aprenda como fazer essas estratégias, independentemente do nicho. Nosso próximo passo aqui é a distribuição otimizada. Nesse momento você já sabe como induzir o seu usuário a comentar ou a compartilhar o seu conteúdo em uma rede social. Nesse módulo você vai aprender a personalizar esse conteúdo que vai ser compartilhado pelo seu usuário. A gente vai aplicar aqui técnicas avançadas de SEO, que é Searching in Optimization, e SMO, que é Social Media Optimization, para distribuir de forma correta o seu conteúdo. Servindo os protocolos de otimização social, você vai ver como personalizar o que o seu usuário compartilha no Facebook, por exemplo. Você vai aprender a escolher o título, a imagem e a descrição que vai ser enviada para a rede social quando o seu usuário clica no botão de compartilhar ou mesmo quando ele cola a URL lá na rede social. Sendo assim, você consegue causar muito mais impacto com aquele conteúdo que foi compartilhado e atrair muito mais visitas para o seu site. Já pegamos então aqui toda a parte de otimização e distribuição social. Entramos então no módulo de extensibilidade com microformatos. E aqui você vai aprender a servir muito mais com o mesmo conteúdo. Quando a gente utiliza de forma correta os microformatos, a gente é capaz de servir informações ricas e poderosas para o Google ou para qualquer outro motor de busca. E você vai ver aqui como impulsionar o posicionamento do seu projeto quando alguém pesquisa por ele, mas não só por ele. E aí que está a mágica dos microformatos. Digamos que a gente tenha aqui uma página sobre a empresa. Nessa página ou em qualquer outra página na web, normalmente o que o Google consegue pegar é o título e a meta description. Então você tem dados limitados que são indexados no Google. Quando você aprende a servir os microformatos da forma correta, você vai aprender a informar autoridades, empresas, avaliações, eventos, entre outros vários tipos de dados. Então voltando ao nosso exemplo, se você está em uma página sobre a empresa, você consegue servir ali quem é o dono da empresa, quais são os produtos da empresa, quem avaliou essa empresa e quais são as avaliações. E nesse contexto, você vai ter diferentes títulos que podem ser indexados para levar o mesmo conteúdo no motor. Por exemplo, eu posso servir que eu, Robson, sou dono da Upinside Treinamentos. Enquanto eu não utilizo os microformatos, se você pesquisar por Robson, é praticamente impossível que o Google traga Upinside Treinamentos como resultado. Mas quando você serve o microformato e liga essas informações, aí o Google passa a entender que eu sou autor da Upinside e aí ele passa a te trazer o resultado de Upinside quando você pesquisa por Robson. Ou quando você pesquisa pelo curso de HTML5, se eu ligar essas informações também com os microformatos. Então é desse modo que você consegue impulsionar o posicionamento do seu projeto no motor de pesquisa. Entramos então no módulo de formulários com HTML5. E aqui você tem o que eu chamo de inputs para toda a obra. Ou seja, você vai aprender a trabalhar com todo tipo de input para criar formulários ricos, com muito mais interação, com validações corretas e otimizadas para qualquer dispositivo. Um ótimo exemplo para isso é quando você abre um formulário de um site em um smartphone. Se você servir um campo de texto para esse usuário informar o telefone dele, quando ele clica no formulário, vem o teclado normal e ele tem que ir lá trocar para o teclado numérico. Quando você serve um campo de telefone, ao clicar nesse campo o teclado automaticamente reconhece e vai trazer o numérico. Então você acaba enriquecendo as interações do seu projeto. A gente vai ver aqui como criar um formulário de contato, como passar em validações utilizando apenas HTML5 e CSS. A gente vai aprender a utilizar expressões regulares diretamente no HTML, sem precisar criar uma expressão no PHP e uma segunda camada de validação. Você vai trabalhar com campos de e-mail, telefone, spin, date picker e todas as suas variações, campos de pesquisa, URL data, campo com autofocus, que é aquele campo que você abre e automaticamente ele é marcado. Além disso, você vai trabalhar com campos de slide e color picker. E a gente vai executar vários exemplos para você ver interações e validações nos formulários. Voltamos então a gerar resultados com o módulo de distribuição social. Agora que a gente já otimizou o nosso site para ser distribuído, aqui a gente vai criar interações e captação de público segmentado. Você vai aprender a aplicar o design de interação que a gente aprendeu antes para criar uma share box, ou seja, uma aplicação de compartilhamento social personalizada. E aqui a gente tem o intuito de alavancar os compartilhamentos dos seus usuários nas redes sociais. É aqui que você vai aprender a transformar o seu usuário em um parceiro de divulgação. Você vai estudar o padrão comportamental dos seus usuários para saber quando é correto servir uma interação de compartilhamento. Ainda aqui, a gente vai aprender todos os conceitos de landing page e lead gate para que você possa construir o seu público-alvo de forma rápida, eficiente e segmentada. Onde você vai criar uma estratégia para converter acessos em usuários, em clientes, para que você possa ter um relacionamento posterior, para que você crie e-mails e canais de fazer com que aquele usuário volte sempre ao seu site. E assim você não vai ter simples acesso no seu site. Você vai ter sempre acessos com conversão. A gente vai estudar aqui o share box, a pop-up e a contagem de compartilhamentos, tudo personalizado, sem plugins, tá pessoal? Os tipos de landing page que você pode produzir para fazer a captação de leads, e ainda a arquitetura da lead gate, que é o opt-in, onde o seu usuário informa o e-mail, faz a validação, para que você possa criar esse relacionamento. Até aqui você aprendeu várias técnicas que vão se conectando para que você possa realmente gerar resultados rápidos e eficientes. E um dos requisitos principais para que você possa ter sucesso com o seu projeto é você poder analisar o que está ou não dando certo aí nas suas campanhas. Entramos então aqui no módulo de ferramentas SEO. E o intuito aqui é te possibilitar fazer análise, mensuração e ação. Ou seja, você vai aprender a utilizar todo um conjunto de técnicas e ferramentas de SEO para melhorar a distribuição do seu site na pesquisa e poder monitorar o seu andamento a cada etapa. Cada alteração que você faz, você vai poder testar nessas ferramentas se deu certo, se melhorou visita, se melhorou conversão, e assim ir tomando ações passo a passo para ir melhorando esses resultados. Você vai criar uma arquitetura de análise de dados para poder mensurar resultados e estratégias e agir para melhorar as conversões. A gente vai aprender aqui a trabalhar com RSS, Sitemaps e Robots. Vamos aprender a instalar e utilizar o Google Webmaster Tools, o Google Analytics, Alerts, AdSense e YouTube. Então você vai ter todo um conjunto de ferramentas para melhorar a sua divulgação, para poder fazer análise e mensuração de dados. Entramos então, pessoal, em um módulo dedicado à análise de distribuição e interação. O intuito aqui é que você tenha um site e dentro desse contexto você enxerga as interações e por que cada uma daquelas interações foi servida em determinado local, para que você melhore o seu design de interação e para que você sirva sempre um conteúdo intuitivo e sempre uma página com objetivo claro, para que você converta em resultados. A gente vai ver aqui sobre as definições e os objetivos de cada página de um projeto e vamos analisar aqui o modelo de single post, categorias, opt-in, que é a parte do seu usuário deixar o e-mail e validar, entre outras várias aplicações. Ao final desse módulo, você vai passar a entender que cada linha de CSS, cada bloco de conteúdo, ele deve ser escrito com o objetivo claro de melhorar os resultados do seu projeto e de converter sempre visitas em novos usuários ou prospectos para o seu projeto. Agora que a gente já sabe a servir todo esse conteúdo, a analisar os dados, a melhorar os resultados para converter mais, a gente entra então no módulo de marketing de conversão, onde a gente vai aprender a alavancar resultados utilizando as campanhas pagas em mídias sociais. Como tudo nesse curso, pessoal, você vai aprender a gerar resultados do jeito certo e todo novo usuário que entrar no seu site com essas técnicas que você viu aplicadas vão se tornar prospectos. O que a gente tem que fazer agora é aumentar a boca do funil e fazer com que muito mais usuários entrem no seu site de forma rápida. E nesse módulo, você vai aprender a construir uma estrutura para captação de leads e assim construir esse público segmentado. Com toda essa estrutura pronta, você vai aprender a anunciar o seu site ou a sua página de campanha no Facebook Ads e no Google AdWords, ampliando assim ou acelerando assim o processo de visitação. E servindo uma isca digital ou um atrativo, o seu usuário passa a deixar o seu e-mail para que você transforme essa visita em um contato ou em um prospecto. Ainda que a gente vai aprender a executar uma campanha de remarketing, que é um anúncio feito para aqueles usuários que já acessaram o seu site e de repente não deixaram o e-mail em uma primeira visita, e você vai aprender a identificar esse usuário para criar anúncios específicos para esse usuário e para você ter mais uma chance que esse usuário volte ao seu site e você possa convertê-lo em um prospecto. E ainda aqui, a gente vai estudar importantes conceitos de e-mail marketing e relacionamento para que você possa manter aí uma conversa sadia com a sua lista e manter essa lista sempre aquecida. Você viu que você aprendeu aqui várias habilidades, você tem novos serviços para oferecer para o seu usuário. E talvez você possa ficar em dúvida em como cobrar ou como vender esses serviços. E é aí que a gente entra no módulo de modelo de negócios. Aqui é a hora de você aprender como cobrar por suas habilidades. Com tudo que a gente viu até aqui, você vai poder prestar serviços de desenvolvimento, otimização, divulgação, lançamento de projetos, marketing para a web. E nada mais justo que você aprender como fazer a precificação desses serviços e como cobrar por eles. A gente tem aqui o modelo de desenvolvimento, onde você pode ver que a gente tem o site mais admin e o seu valor, aplicação com SEO, aplicação com SMO, aplicação com design responsivo, se você já sabe aplicar. A gente tem aqui plano de gestão mensal, adicional por campanha, lançamento, divulgação. Depois você tem aqui outro modelo de negócio, que é a otimização, onde você vai ter SEO, SMO ou design de interação. Temos planos de divulgação para que você possa fazer campanhas mensais para o seu usuário divulgar o produto ou o projeto dele. E planos de lançamento para divulgar algum evento, um novo site ou uma nova área do seu cliente ou do seu projeto. Então você vai ver toda uma arquitetura de negócio para que você saiba precificar e como cobrar por todas as habilidades que você adquiriu até agora. E se você tem qualquer dúvida quanto ao aprender essas técnicas, se você acha que não vai aprender, eu discordo fortemente de você. Eu tenho certeza que você vai aprender tudo aqui com muita facilidade, porque você conta com o melhor suporte do mercado, você tem a garantia do melhor e mais completo conteúdo, ou seja, é abordado cada detalhe para que você saiba e entenda como aplicar. Você tem aqui uma qualidade inigualável de cursos 100% em videoaulas, qualidade de áudio, qualidade de vídeo, conteúdo otimizado, material para download. Então toda a plataforma é estruturada para que você aproveite e realmente aprenda todo o conteúdo. Além disso, pessoal, todas as técnicas acompanham um guia passo a passo de implementação. Ou seja, você aprendeu design de interação, você vai ter um checklist para ir aplicando cada uma das técnicas que você aprendeu e não esqueça de nenhum detalhe na hora de montar o seu projeto. E aí fica a pergunta, você está pronto para aprender a lucrar muito mais com seus projetos? Durante esse curso, a gente foi executando um projeto para que você coloque em prática cada uma das técnicas que compõem o método. A gente vai dar uma olhadinha nesse projeto agora e eu tenho certeza que você vai conseguir entender e enxergar de uma forma mais eficiente tudo o que eu te mostrei até agora. Para começar aqui, pessoal, em vez de a gente fazer uma simples visitação do projeto, a gente vai fazer uma análise de interação. Então o que a gente tem aqui no projeto, a primeira parte do projeto que a gente desenvolve, a gente desenvolve uma página de vendas para o curso, mas poderia ser qualquer outro produto. E o que a gente tem é o seguinte, navegação normal com destaque para a compra do curso, que já é uma interação intuitiva. A gente tem aqui uma chamada de ação para o nosso usuário ver o vídeo e logo abaixo do vídeo a gente fica aqui com mais uma chamada de ação para a compra. Logo abaixo a gente tem aqui vídeos relacionados, que seria para o nosso usuário ver mais sobre o produto. Temos aqui as tecnologias do curso ou as características do seu produto. Mais abaixo a gente entrega interações de compartilhamento, ficha técnica e mais uma vez aqui uma chamada de ação para a compra do curso. Finalizamos então aqui com o rodapé, certo? E mais uma vez o compartilhamento. O que você percebe aqui é que a gente tem vários blocos identificando todo o contexto desse produto. Para mecanismos de busca, o que a gente teria aqui, por exemplo, para o Google, seria a tag Taito com o curso WorkSeries, HTML5 do jeito certo e temos a descrição aqui do curso. Esse seria o entendimento de um motor de busca caso a gente não tivesse servido corretamente o HTML5 e utilizado o poder semântico. Como a gente fez isso, o entendimento de um motor ao acessar essa página vai ser esse que a gente tem aqui. A gente está falando de um curso WorkSeries, HTML5 do jeito certo, o motor consegue perceber que a gente está mandando o nosso usuário conhecer o curso e servindo aqui mais dados como o Nintendo HTML5, CSS produtivo, design de interação. A gente está servindo aqui as tecnologias apresentadas e todas elas e vários outros detalhes. Quando você utiliza o poder semântico e a forma correta do HTML5, você serve todo o conteúdo para o motor de busca, não simplesmente o título e a descrição. Esse é o primeiro detalhe que você vai aprender na marcação de HTML5 semântico. No estilo produtivo, você percebe que todos os blocos estão bem distribuídos e a gente aplicou aqui bastante design de interação. Outro detalhe é que se eu ampliar a tela aqui para 1920, você vai perceber que o meu design está acompanhando. Então você já aprendeu no CSS produtivo, além de criar o seu próprio bot CSS, a aplicar o design fluido e já ter o seu site respondendo corretamente a telas maiores, que é o primeiro e principal pilar do design responsivo. Voltamos então aqui, a gente já tem as interações e o próximo passo é a gente fazer a nossa otimização. Aqui a gente viu o single post, categorias e opt-in. No single post, a gente serve então uma página como se fosse um artigo, tendo aí o título bem definido. Você percebe novamente aqui que a otimização está toda bem feita, tanto para o motor de busca quanto para o nosso usuário. A gente tem uma capa do artigo, tópicos relacionados para fornecer uma navegação a mais. Aqui a gente tem uma chamada de ação para que o nosso usuário se cadastre em uma newsletter. Temos aqui uma prova social e também uma interação para o usuário curtir a gente no Facebook. Um anúncio do Google Adsense, que a gente viu também como utilizar. Novamente, a gente tem aqui design de interação ao servir os compartilhamentos só depois que o usuário consome o seu conteúdo. Então, ele tem um sentimento de gratidão se ele gostou daquilo e aumenta a probabilidade de ele compartilhar o seu artigo. Tudo isso vai ser explicado e estudado com detalhes durante o curso. Temos aqui a box de compartilhamento e links de saída para o nosso usuário continuar consumindo o nosso conteúdo. Na parte que a gente tem de categorias, a gente serve artigos um ao lado do outro. Você percebe que a gente não está servindo qualquer interação aqui porque é uma página de categorias. E no curso eu explico por que você não deve servir, certo? E temos aqui uma paginação simples. Temos também aqui a página de opt-in, onde a gente estuda um tutorial para fazer com que o nosso usuário se cadastre e faça uma ativação de conta. Então, é aquele usuário que inseriu o nome e o e-mail na newsletter. Ele é redirecionado para esse sucesso aqui, para poder finalizar o cadastro e a gente ter certeza que quem se cadastrou é dono daquela conta de e-mail e possa praticar o bom envio com o newsletter, não sendo punido, não caindo em blacklist, nada disso. Então, esses conceitos você também vai estudar no curso. Depois que a gente estuda a otimização, a gente tem aqui o link do Saiba Mais, que é onde a gente estudou com mais detalhes os microformatos. Você percebe que a gente tem aqui um design padrão. Novamente, o HTML5 está bem aplicado aqui, distribuindo conteúdo para o motor. A gente tem a chamada de ação. A gente tem aqui os dados normais da empresa. Temos aqui compartilhamento, dados do autor. Abaixo aqui a gente vai ter uma avaliação geral do produto e vários reviews, vários depoimentos com nota. Mais abaixo a gente tem um opt-in novamente para deixar o interesse, para cadastrar o usuário em uma lista de e-mail. E temos aqui a divulgação de turmas para esse curso, que seriam três eventos que vão ocorrer. Qual que é o detalhe principal? Se você clicar nesse link aqui, você vai perceber os dados que são extraídos pelo Google dessa nossa página. Se fosse uma página comum, o que o motor ia extrair, perceba que extrair é diferente de ler, tá pessoal? O que o motor vai ler é o que está aqui na semântica do HTML5. O que ele vai extrair para te vincular em uma busca é diferente e é o que a gente tem aqui. Normalmente, o Google utiliza o title para ver o título do conteúdo e a descrição. É isso aqui que faz a indexação normal do seu site no Google. Quando a gente aplica os microformatos, você está servindo tudo aqui com uma base estrutural para que ele consiga extrair esses dados e te identificar por esses dados. E aí você percebe que a gente serviu aqui um produto, três eventos, uma organização, uma persona, ou seja, uma autoridade, que no caso eu servi ali como autor do curso. E a gente tem aqui o article, que é o escopo padrão. Então, esses são os microformatos. Você percebe que você consegue extrair muito mais conteúdo da mesma marcação HTML. Aqui nas formas de contato, pessoal, primeiramente a gente aprendeu a trabalhar com um formulário de contato. Você percebe que quando eu acesso formas de contato, eu já posso sair digitando aqui que ele já está com autofocus aqui no campo de pesquisa. Eu pesquisei pela palavra curso e você percebe que aqui tem um autocomplete. Isso aqui é feito simplesmente com HTML5. Você vai aprender a fazer isso também. Depois a gente tem aqui o CSS produtivo para formulários. A gente aprende a criar um bot de formulário também no CSS para que você não precise ficar estilizando todo o projeto, pegar os formulários do zero, fazer a formatação. Então, você vai aprender a criar um estilo padrão para ele e com validação também. Por exemplo, se eu vim aqui editar Robson, quando ele pega meu nome, você percebe que a borda já ficou verde. Então, tem uma validação com CSS e HTML5 aqui em real time, certo? Aqui a gente pode falar um pouco. Você percebe que já ficou verdinho também. Eu tenho o sexo aqui para selecionar. Aqui o campo de senha. Um, dois, três, já validou também. E eu posso selecionar as outras opções. Toda a validação aqui é feita com HTML5. Então, você percebe que já tem os balões e tudo mais ocorrendo de uma forma correta. E a gente tem aqui uma sidebar. E a gente vai ver o porquê serviu uma interação assim. Qual é o motivo de você fazer essa estrutura? Logo abaixo, a gente tem aqui os compartilhamentos, que é padrão do layout. E a gente entra com o estudo dos novos inputs do HTML5. Logo abaixo, a gente tem a variação de campos de data. Então, tem aqui a data padrão, a data com a semana. Você pode selecionar aqui, por exemplo, semana 7 de 2015. Aqui você vai pegar a data padrão com dia, mês e ano. Aqui a gente tem um campo de data e tempo, que no momento dessa gravação não funciona em todos os navegadores. Mas a gente já aprendeu a marcar também. Temos aqui um campo de mês, para você selecionar o mês do ano, por exemplo, fevereiro de 2015. Campo de tempo aqui, para você poder passar horas e minutos. Aqui com o spin também validando. E por fim, a gente tem aqui a data com o tempo. Logo abaixo aqui, a gente trabalha com expressões regulares diretamente no HTML5, sem utilização de PHP. E aí finalizamos aqui os estudos de formulários. Entramos aqui na 404, onde a gente faz uma análise de conversão ativa. Você utiliza uma técnica muito importante para converter esse usuário em um prospecto com base no interesse dele. Tem alta conversão. Mas isso eu te explico melhor no curso. E finalizamos então novamente aqui com a ação de comprar o curso. Esse modelo aqui, pessoal, você vê que a gente foi produzindo cada uma das páginas com o objetivo de você aprender cada uma das técnicas. No módulo de marketing de conversão, a gente estuda essa estrutura. Essa landing page você vai poder baixar. A gente vai fazer uma análise de interação para você entender e perceber o que está sendo feito aqui e qual a mensagem está sendo passada. A gente vai estudar sobre call to action aqui para poder coletar o e-mail do nosso usuário. Abaixo a gente entrega a prova social. Você vai estudar isso também. Por que tem esse plugin do Facebook aqui? Qual que é o objetivo dele? Tudo isso você vai ver em curso, certo? O usuário passou o e-mail aqui, ele é redirecionado para um opt-in, onde ele vai fazer a confirmação do cadastro dele para poder entrar então em outra página de vendas, onde a gente fez uma otimização aqui entregando um vídeo, mostrando melhor o produto, prova social, gatilho mental e tudo mais. Então todos esses detalhes aí em um lançamento você vai ver durante o curso e vai aprender a fazer na prática. Esses então são os projetos, pessoal. Você já conhece o conteúdo e a gente acabou de conhecer também então os projetos. Nesse momento, você deve ter percebido que esse curso é muito mais do que um simples curso de HTML5. Deve estar ciente que ao aprender esse método, você vai poder prestar os serviços de otimização, distribuição, divulgação e marketing para a web. E deve ter noção que um conteúdo tão rico como esse torna o valor desse curso algo simbólico para tudo o que você vai aprender durante as aulas. Talvez você esteja inseguro quanto ao aprender tudo o que esse curso tem para te oferecer. E eu posso te garantir, se você se dedicar duas horas por dia a aprender esse curso, em menos de um mês você vai estar aplicando o método com excelência. E eu não estou falando aqui de nenhum método mágico, pessoal. Longe disso, esse método trata de técnicas testadas e comprovadas por centenas de alunos que já aplicam esse método e já estão gerando resultados com ele. E é com base nesses cases que eu tenho certeza absoluta que você também vai estar gerando resultados incríveis em menos de um mês aplicando o meu método. Basta se dedicar duas horas por dia. Bom, com tudo que eu te apresentei, você nem deveria mais estar assistindo esse vídeo. Já deveria estar estudando as aulas do curso. Clica no botão abaixo e faz a tua matrícula agora e garante a tua vaga. E eu espero te ver em breve no curso WorkSeries HTML5 do jeito certo. Um forte abraço e até lá. Um forte abraço e até lá.